Estou filmando aqui a plantação de quiabo Olha que só Estou em cima do morro Olha lá Nossa, que legal A plantação de quiabo, passei o dono agora aqui Olha a plantação de quiabo, gente Vocês estão vendo? Isso aqui é tudo quiabo Isso é tudo plantação de quiabo E aí, está vendo que coisa maravilha Às 5 e meia da manhã estou aqui, 5 horas Às 5 horas estou aqui Só encontrei coruja Vou falar bacoral é coruja Aqui é a plantação de quiabo Aqui Uma fazenda Juntos quiabo Olha que beleza aqui Olha que delícia Olha ali é milho O milho já está seco Já nem presta mais para comer Lá embaixo vou soltar Um monte Isso é tudo quiabo Tudo plantação de quiabo Graças a Deus Cheguei cedo aqui Estou filmando essas quiabeiras Muito quiabo Muito quiabo Isso é tudo quiabo Tudo Isso é tudo plantação de quiabo Esse lado aqui é plantação de milho Eu estou em cima aqui do morro O quiabo, sabe? Caiu no Venoval Aqui é tudo quiabo Aqui é tudo quiabo Tudo quiabo Tudo plantação de quiabo Quase no ponto já de De colheta Deixa o seu like aí Compartilha gente Olha lá Lavoura Cultura A cultura Maravilha Tudo quiabo Quer curtir quiabo? Agora há pouco tem uma coruja aqui Tá com quiabo Ok pessoal Estamos juntos aí Compartilha E é isso aí Vamos que vamos Na filmagem Assista aí o próximo vídeo Tá? Não perca de assistir o próximo vídeo aí Lavura Plantação de quiabo Deixa o seu comentário aí Se inscreve no canal Cinco da Cinco e meia da manhã Tizil cantando É A nossa chama Fura Barreiro Outro chama É Catatou de lixo É isso aí Tamo junto É nóis Beleza Fica com Deus aí Um abraço Próximo vídeo Tamo junto Não esquece De deixar seu like